Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes. Galera, eu tô gravando a tela do computador, nem vou editar muito esse vídeo, vou tentar falar o mais rápido possível. Em primeiro lugar, galera, muito obrigado pra você que acessou o meu último vídeo, que deu like, que comentou e tudo mais. Foi a primeira vez aqui no meu canal que eu participei, que eu fiz parte do Em Alta do YouTube. Agradeço de coração a todos vocês que participaram aqui, que assistiram o vídeo, que comentaram, que deixaram like. Até quem deu dislike, eu agradeço também, valeu? Muita gente tá tendo dúvida da questão do ovo verde. Galera, eu tô com a imagem aqui, eu vou mostrar aqui, por isso que eu tô com a minha tela toda aqui aberta. Ó, essa aqui foi a imagem que eu divulguei no vídeo passado. É simples, galera. Aqui ó, green eggs, ovos verdes, tá? Ovos verdes. Estarão somente, ó, only, somente available, é, disponíveis, é, só estarão disponíveis no dia 21 de abril e 22 de abril. Só nesse dia. Pode ser que ir pro Brasil seja dia 20, mas eu acho muito difícil ser isso. E sim dia 21 pro dia 22. Não vai aparecer, não é aquele ovo que tá no lobby, pessoal. Muita gente tá falando, ah, é aquele ovo do lobby que tem que destruir. Não é, pessoal. Ó, giant green eggs will be ever randomly in Montreal. Tá, tá, tá. Tá, traduzindo. Ó, green eggs, ovos verdes gigantes, irão aparecer, APER, aparecer automaticamente, randomaticamente, em vários lugares, no modo não PVE mod. Então o ovo verde vai aparecer nesse modo Que é o mesmo modo que tá aparecendo o ovo azul Só que nessa data Como que ele vai aparecer? Aí tem gente que tá falando Ah, é quando fizer um boia Não, é quando você matar cinco pessoas É quando você não sei o que Não, galera, tá aqui, ó Tá explicadinho aqui também, ó Sobreviventes Irão, né, terão Precisarão, need, né Need to destroy Precisarão destruir E coletar Smaller, pequeno, small, small, pequeno Pequenos Ovos verdes que estarão dentro In it, dentro Então vai cair um ovo grande Vai aparecer, não vai cair, quer dizer Vai aparecer um ovo grande no mapa Tipo que nem aparece o trono Você vai estar andando lá no mapa E apareceu aquele ovão grande Você encontrou ele O que você vai fazer? Você vai ter que destruir ele Como destruir ele? Você vai poder meter bala Vai dar soco, rasteira Vai fazer o que você quiser Pra você destruir ele Aí você vai coletar Dentro dele O ovo pequeno verde O que eu acho interessante Desse modo, galera É que é Cara, pensa Você tá lá Você achou o ovo verde E você começou a destruir Mandou bala Bem, 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 bala Aí o cara tá lá Só na tua corra Só esperando Na hora que você termina De destruir o cara Pou HS você Vai lá e pega o ovo Então já te dou uma dica, galera Quando aparece esse ovo Procure logo um silenciador Pra você destruir silenciosamente Esse ovo É igual o modo zumbi, galera No modo zumbi Eu sou jogo de silenciador, mano Então é isso aqui, galera Tá? Espero aí ter Só nada do de você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau